Olá pessoal aqui é o Thiago, vamos lá então a mais um episódio de Uncharted 3 Remastered ou Remastered 3 como queiram chamar-lhe vamos então continuar do ponto em que paramos no último episódio vamos resolver este puzzle vamos lá e vamos a isso vamos lá dar uma olhadela novamente ok não vai ser fácil parece a lança está ali mas a minha questão é será que dá para mudar alguma coisa aqui mudar a posição, sei lá disto o que é que isto vai fazer Sully, atira-me o isqueiro só bem, aí vai ele porra porra ok pessoal se por acaso são novos por aqui inscreva-se no canal se há um vídeo novo todos os dias temos mais de 1200 vídeos neste canal e fazemos lives também 3 ou 4 vezes por semana no nosso canal secundário Thiago MZC Gamer vou deixar o link para o canal das lives na descrição deste vídeo estamos juntos e se puderem também deixar o vosso likezinho agradeço imenso e enfim e mora lá eita maluco isto vai ser complicado parece que começava a ver aqui qualquer coisa a brilhar seria algum tesouro talvez não como é que está a correr? acho que tenho de alinhar as peças da estátua com o mural na parede pois é o que espero ok então o torso do suposto assassino olha ali olha ali olha ali e aí ok com sorte conseguimos encontrar o verdadeiro a verdadeira solução estava preocupado muito bom olha aí sem querer mesmo sem querer brutal ok correu bem eu pensava que vamos passar aqui muito tempo neste puzzle afinal não ok e agora o que temos de fazer pergunto-me eu o que temos de fazer agora? e aí vamos para a vamos para a agora vamos para a o que temos de fazer agora? e aí o que temos de fazer agora? o que temos de fazer agora? Ok, não estou a perceber o que temos de fazer aqui. Ok, não estou a perceber o que temos de fazer aqui. E agora? Ok, fiquei completamente perdido. É só regressarmos? Ah, é só regressarmos. És muito otário, Tiago. Ok. Sim. Ei, a primeira porta abriu. Venham! Ok, diz-me, o Francis Drake chegou a encontrar a cidade perdida que procurava. Acho que não. Parece que só chegou até aqui e depois decidiu voltar para casa. E escondeu tudo o que havia sobre este pequeno desvio. Sim. Já pensaste em perguntar porquê? O que quer dizer? Não sei. Todo este sítio me parece uma... Uma espécie de aviso, sabe? Ah, parece uma espécie de braseira adornada. Vou precisar de uma tocha. Bem, diabos me levem. Uau. Em cima como em baixo. Se ali isto é uma espécie de mapa celeste. Faz sentido. Os árabes usavam as estrelas para se orientarem no deserto, como os marinheiros no mar. Exato. Então achas que podes usar as constelações para encontrar a cidade perdida? Se tivesse um sexto ano sim. Não estive na marinha aqueles anos todos para nada. E eu que pensava que passaste o tempo todo a perseguir sereias. O que? Ah, esquece. Ela não percebeu. Ei, vais conseguir lembrar-te disto? Bem, sim, mas nós devíamos copiá-lo, não achas? Não, eu não recomendo fazer isso. Ei, vejam isto. Hum. Bem, isto é? Alegre? É bastante alegre. Queram aquilo? Oh não. Oh não. Espera, o que é isto? Eu não tenho que fazer isso. 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 Ah, não. Oh não. Oh não. Oh não. Oh não. Estão bem mais agressivas. Que voam. Oh meu, estas não se importam tanto com a luz. Continua a ganar essa tocha. Helena, usa a caçadeira. Eu sei. Eu não tenho que fazer isso aqui. Ok, sigam-me bem de perto. Vai lá. Vai lá, meu. O homem está a cair, mano. O homem está sempre a cair, meu. Otário, mano. Estão bem mais agressivas. Que voam. Oh meu. Estão bem mais agressivas. Estão bem mais agressivas. Continua a ganar essa tocha. Helena, usa a caçadeira. Eu sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ok, sigam-me bem de perto. Olha lá. O que é isso? É mesmo que você não saís. O que é isso? Tudo bem. Escolta-a mais uma fabulosa. Escolta-a mais uma reza. Escolta-a mais uma combatação. É bom. Eu não consigo ver nada. Acho que conseguimos passar por aqui. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Não vai dar. Talvez eu consiga abrir para o outro lado. Tenta afastá-las com isto. Vou ajudar a Helena, faz o melhor que puder. Como é que está a correr, Helena? Helena! Está tudo bem aí? Sal, é preciso de minuções. Sal, é preciso delas agora. Eu não tenho munição. Tu não me dares munição. És um otário. Vou ajudar a Helena, faz o melhor que puder. Como é que está a correr, Helena? Helena! Está tudo bem aí? Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Era bom que fosse agora. Ok, ok. Sal, é preciso de munições. Um segundo, rapaz. Sal, é preciso delas agora. Sal, é preciso delas agora. Cuda nisso. E a gravação. Z nomina. Nath! E a caja vai estar بال Savage. Oh my god. N thai! Então eu não estou falando do mesmo que é. Não estou a perceber o que tenho a fazer aqui. Eu vou ajudar a Helena, faz o melhor que puder. Como é que está a correr, Helena? Helena? Aggregная! Põe aí! Helena! Era bom que fosse agora! Ok, ok! Sala, preciso de munições! Desculpe, rapaz! Sala, preciso delas agora! Vamos! Como é que isso vai? Acho que eu encontrei! Então abra a porta! Para já! Vamos! O que quiseres, Helena? Ok! Venham! Finalmente, mano! Tínhamos de apanhar a munição que o Sally largou para o chão! Ele não largou a munição, largou basicamente a caçadeira! Já estou forte da porcaria destas criaturas! Espera, já as conheciam? Yep! Iam contar-me certo? Claro! Não! Ei! Olhem para isto! Não deixem que o mundo vos engane com a sua beleza! É o sonho de um sonhador! Uma miragem no deserto! O copo da morte estará cheio para todos! Simpático! Está tudo em inglês! Sim! Deve ter sido o Drake! Então deixa ver se eu percebi! O Drake viaja milhares de quilómetros em busca da Atlantis das Areias! E chegado a este ponto, o que encontra é algo que o faz dar a volta, ir para casa e esconder todos os vestígios da sua viagem! Certo! Mas tu... vais continuar a viagem, não vais? Claro! Claro! E porquê? Pelo tesouro? Sully! Ele a ti ouve-te! Por favor, fale parar! Sim Sully, por favor! Agarra-me! Segura-me! O que é que se passa com vocês? Helena, vá lá! Estamos só a brincar! Ouve! Ganhaste, ok? És mais esperto que ela! Sabes onde encontrar a cidade e a Marlow não! Porquê que isso não chega? Eu aqui nesta cena, tenho que dar os parabéns aos dobradores. Porque realmente, as paredes estavam escritas em inglês e como vocês sabem, toda a gente sabe, a versão original é, é claro, em inglês. em inglês, e os dobradores implementaram ali aquela fala, isto é tudo em inglês, que o Sally disse, isto é tudo em inglês, e o Nathan acabou por dizer, sim, portanto foi o Drake, o Sir Francis Drake, era obviamente britânico, era em inglês, e portanto tenho de dar realmente os parabéns aos dobradores, por terem dado a volta ali à situação, porque estava ali claramente nas paredes escrito, escrita e inglesa, certo? Portanto tenho de dar os parabéns a eles, deram bem a volta à situação. Voltamos então à primeira sala e agora? A briga em cima em buscava! Oh, merda! Elena, Sally, baixas! Tinha de haver treta, não é? Não consigo ver nada Não consigo ver nada Nem tu nem eu Não estou a ver nada, Sally, estás bem? Sim! A briga em cima 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 O que é isso? Finalmente! Estás a ver mais? Temos de sair daqui! E como é que fazemos isso? Vira a capa! Ok, vou lá então. Só ver se estes tipos têm munição... Não! Espera, mas há aqui munição... Eita! Gatilho, meu gatilho! Basta um toque! Já não está a funcionar como devia ser! Enfim... Lá está os... Tantos problemas que o DualSense anda a ter... Neste momento! Muitas pessoas à volta do mundo estão a... A reportar... A comunicar problemas com o DualSense... Sejam os analógicos... Eu por acaso ainda não tive... Problemas nos analógicos... No drifting... Faz drifting... O que é que é drifting? É quando vocês, por exemplo, não estão a mover o personagem... Mas o comando assume quando vocês estivessem a fazer isto... Certo? E outro problema que os... Os DualSense também estão a ter... É os tais gatilhos... O R2 e o L2... Que... Sei lá... Ficam um pouco sensíveis... Ou até perdem um pouco da sensibilidade... Como vocês poderão ver... Eu... Basta um toquezinho no meu... Enfim... Bom... Continuando... Bora lá... E agora... Calcula que tenham de subir para ali... Certo? E como é que nós fazemos isso? Vai... Ah pera... Sali está ali... A meia hora à espera... Vou-me ajudar... Sali... Vai... Eu estou aqui meu... Olha ai... Bugou... Parece que o Sali... Bugou... Sinceramente... Vai estar a sério... Vai... Não dá... O Sali está a fazer... A posição para... Claro... Colocar lá o pé... Ele vai dar impulso para cima... Mas não está a fazer... Não dá... Não está a funcionar... Iniciar ponto intermédio... Bora lá... Obrigado... Sim... Esperei um pouquinho... Deixa-me lá... Apanhar novamente... As a capa... Afinal não apanho... Não dá para apanhar... Já desapareceram... Ah... Afinal não era aqui... Ele tinha bugado aqui... Afinal não era aqui... Era aqui... Ou... O... 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 Vai... Então... Ele bugou ali... Ok... Cuidado... Então... Cuidado... Atenção... Vou baixar a escada... Ok... Cuidado... Já está! Ok. Já está? Toma. Obrigada. Deem-me as armas. Nós podemos levar para a rua. Ah, ok. Por muito que eu quisesse. Ok, acho que nos livramos. Vamos. Ok, vamos lá. Devemos desaparecer daqui. Antes que apareçam mais. Ok, por aqui. Venham. Bora lá. Uh, é aquela coisa com que atingiram o Cutter. O Cutter. Fuja. Fuja. Oh, não. Não. Ok, tem calma. Afaça-te. Afaça-te. O que é que se passa com ele? Eles drogaram-no. O que? Vá lá. Temos de tirar-lo daqui. Anda rapaz. Não me tocas. Ele está bem? Nós... Nós só queremos ajudar. Afaça-te. Afaça-te de mim. Vem comigo. Vem comigo. Eita maluco. O homem está completamente alucinado. Afaça-te de mim. Vem comigo. Vem comigo. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Ai, o homem está completamente alucinado, mano. Eita maluco. Vem comigo. Vem comigo. Não me tocas. Drake. Ah, não espera-nos. Espera-nos. Não. Não, 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 não. Não. Vai tudo terminar, Embergo. Ah, não. Não. Relaxa. Confie em mim. Ai, o homem está completamente louco, meu. Completamente alucinado, meu. Shhhh. Sully? O Sully não está aqui, não é? Agora estás sozinha. O Sully sabe? Confie em mim. Receba-me. Não, eu, não vou. Não resista. Vá lá, meu! Então! Ai, é sério! Que coisa mais bizarra! Ouve-me com atenção, Luísa. Tu sabes o que nós temos. Não, não, não os deixe, não os deixe! Eu não deixarei que te faça mal. Estão sempre a andar às voltas, meu! Estão para aqui? Onde fica? Eu não sei. Entrega-os. Eu não sei, eu não sei, não sei, não sei. Ódio. Raios, não sai, não sai! Por favor, não sai! Oi! Seja bem-vindo! Não te aconselho demasiado dramatismo. Tu não estás cá legalmente, lembras-te? Grandiosidade a partir de um começo humilde. Por trás dessa arrogância toda, continuas a ser o pirralha no jento de sempre, não é verdade? Deixa-te dos joguinhos. Tu não me conheces. De facto, acho que o conheço melhor do que ninguém, Sr. Drake. É claro que esse não é o teu nome verdadeiro, pois não? Mas não vamos falar disso agora. A mãe cometeu suicídio. O pai entrega ao filho a assistência social aos cinco anos. Entrega à instituição de rapazes de Sante Francis. É tudo tão dikenciano. Oh. Tenho calma. Ela não me interessa minimamente. A não ser que precisemos de usar um pouco de pressão. Ok. O que queres de mim? Bem, por mais que me dou a admiti-lo, preciso da tua ajuda para encontrar o Vitor Sullivan. Claro. Já conseguimos saber que ele tem as coordenadas para encontrar Iram. Como é que sabem isso? Tu disseste-nos, Nathan. Calcula isso mesmo. Ele estava completamente alucinado. Parece que o cuidado não é tão firme quanto gostarias de acreditar. E a dele? O quê? Espera. O que é que andas a tramar? Nada. É só que... Bem, nós já te conseguimos capturar há algum tempo. E ele ainda nem sequer tentou salvar-te. Ele também não te salvou em Cartagena, não é verdade? Ele apenas viu algo de que se podia aproveitar. Eu sei o que estás a tentar fazer. Confia em mim. O Vitor só se preocupa consigo mesmo. É uma verdade dura e crua. Eu o descobri há 20 anos. Surpreende-me que tenhas levado tanto tempo a percebê-lo. Estás a perder o teu tempo, querida. Como queiras. Mas pensa nisto. Quando ele decidiu tirar-te das ruas da Colúmbia há 20 anos, será que ele te salvou daquela vida? Ou apenas te condenou a esta? Ok, psicologia. Uma hora destas? Decidente. Bem, localizámos o Sullivan do outro lado da cidade. Lamento, Nathan. Mas parece que foste eliminado a equação. Ah, cassa! Eita, vai lá, maluco. Agarra-o. Chegou, chegou. Vogue for a Laptokhoque. Vogue! Vogue! Dibara, Kassif. Dibara, Kassif. Uma perseguição. Vai, 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 vai. Não parque as de vista, irmão. A sério? Vai. Kassif, Kassif. Vai, 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 vai lá, man. Já o perdido de vista está ali. Vai, 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 vai. Sobe, meu. Quanto tempo, meu. Não, não, não. . . , . . . . . . . . O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Vai 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 vamos! Ei Lili do lado! Ei! Eu estou com certeza! Então! Então! Estás a bugar ou o que? Ate na barra! Ate na barra! É bom! Da cá otário! Ah maluco! Vai 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 vai! Merda! Vai 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 vai! Rápido! Quanto da perseguição! Ai nem sei onde ele está! Não consigo ver nada! De onde já o perdido visto? Foi para lá! Daí foi para lá! Você deve estar do lado e está longe! Por onde é que ele foi? É ó... Ah... 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 Olhe... Perdão... Com licença... Ah... Ostai... Sabes que me despistavas? Ah... Anda-te, alba-te! Estou a ficar farto! 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 Vai, 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 vai... Corre, corre, corre... Vai lá, meu sopa! Deixa eu ter essas acrobacias otárias, mano! Por que você ia desistir? Custaste isso? Tá bem... Ah... 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 Vai, 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 dá-lhe-me! Seu palhaço! A palhaça és tu, atalho! Andá lá, ilusionista! Andá lá, ilusionista! Andá! A sério! Todo este trabalho para nada! Para no fim sermos nós apanhados! Para no fim sermos nós apanhados! Lembraste-me? Ramses! Sabes amigo, tu devias agradecer-me! Claro! Obrigado! Não a sério! A senhora inglesa pagou-me para acabar contigo! Mas eu... Eu sou um gajo fixe! Salvei-te a vida! Neste momento, sou o único amigo que tu tens! E agora achas que estou em dívida contigo, não é? És esperto! Eu gosto disso! Estás muito à frente! Eu tenho uma pergunta muito fácil! Virando os pilares! Claro que ele queria saber também! Obviamente! Onde fica? Eu não sei amigo! Treta! Mesmo que soubesse! A minha vida deixaria de valer alguma coisa assim que eu te dissesse! Estás a insultar-me! Tu és um pirata! E um bom homem de negócios! Eu exijo algum respeito! Vamos tentar outra vez! Onde fica Irã-me, Nathan? Olha! Podes torturar-me o quanto quiseres! Ok! Mas... Não posso dizer-te aquilo que não sei! Talvez não! Vamos ver se o teu amigo é mais cooperante! Ok! Quem? O teu amigo! Vitor Sullivan! Eu não posso fazer isto! Com a idade que tenho! Pode ser demasiado para eles! Chantagem! Não, não, não! Tu não me deste outra opção! Talvez o teu amigo esteja... Mais agradecido! Espera! Isto é só uma coisa! Não lhe toque-se! Isto vai ser divertido! Agora vai ser complicado! Capítulo 12! Secustrado! Não queres dizer o que queremos saber, hã? Estou a falar contigo! Estou mal tarde! Veja-a! Se você se torna! Ah colaborador! Alguma vez tu podes comigo?! Alguma vez podes comigo? Não fazes o quê? E não me causa o suficiente para elarão! Vai nestaίας neste lugar! inspuringSTR cords Número 2 pq o o o o o Olha! ! Nem nos teus melhores sonhos, me! Hum! Cadê a tua vida, mano? Mais um! Bora lá então! Merda, de onde é que apareceste? É só um grandalhão! Bora! A movimentação destes grandalhões é sempre igual! É sempre o mesmo! Sempre! Não mudei nada! E não estou levando! Por favor! Vamos ver se encontramos então o Sullivan! Será que ele foi mesmo sequestrado? Nem consigo dizer a palavra! Sequestrado! Enfim! No próximo episódio vamos então ver! Descobrir onde é que ele está! E vamos tentar salvá-lo caso isso tenha acontecido! Espero que tenham gostado deste episódio! Deixem o vosso likezinho! Como sempre! Se puderem também partilhar com amigos e família! Agradeço imenso a nós por aqui! Inscrevam-se no canal! Só o vídeo novo todos os dias! Temos mais de 1200 vídeos neste canal! Muitas séries! Muitos gameplays! Atestamos vários jogos! Fazemos lives também 3 ou 4 vezes por semana no nosso canal secundário! Tiago MCC Gamer! Vou deixar o link para o canal! Aqui na descrição deste vídeo! Ativem também o sininho com duplo clique! Para receber notificações! Cada vez que vou postar um vídeo novo aqui no canal! Amanhã! Sinceramente não sei o que vai aqui sair! Provavelmente Uncharted 3! Passem por cá! Algum vídeo de certeza que vai sair! E enfim! Este foi Uncharted 3! Remastered! Estás completamente louco! Ou remasterizado! Como queiram chamar-lo! Isto fez sentido? Não! Não fez sentido nenhum! Enfim amigos! Muito obrigado e... Até à próxima!